Eu comecei um processo de coaching com um superintendente de uma instituição financeira e aí ele acabou de ser promovido, diretor para superintendente. E aí eu perguntei para ele, o que você acha que você precisa desenvolver? Aí ele me respondeu, eu preciso entender como é que eu agrado o conselho, né? E como eu lido com as pessoas, olha só. Porque é como se ele precisasse ser duas pessoas, né? E não uma só, porque o conselho demanda determinadas atitudes dele e as pessoas esperam dele um comportamento que seja acolhedor, né? E ele está em conflito. Você acabou de resumir o ensanduichamento da média gerência, da diretoria e de muitas lideranças que se sentem absolutamente solitárias nesse lugar. E que também estão adoecendo. Também estão adoecendo. Às vezes porque, até muitas vezes, porque essa liderança às vezes vem sendo puxada para cima sem ter as habilidades, os skills, porque normalmente ela era uma boa técnica naquela função. E o fato dela ter se destacado tecnicamente faz com que ela seja alçada à liderança porque o salário mais alto só está na liderança. Exato. O que também é um grande erro do sistema. Enoro. E aí, essa pessoa que é boa tecnicamente não sabe lidar com pessoas. E aí, essa pessoa que é boa tecnicamente não sabe lidar com pessoas.